Eu posso gravar você? Pode. Posso? Olha pra mim. Onde é que eu tava? Você vai dormir daqui a pouco, mas você tá acesa ainda. E eu tô achando lindo. Mas fica aqui comigo. É a vovó. Você é minha vovó? É. Ó, você não é minha vovó não. Você é minha mamãe. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, que coisa mais linda da minha... Gente... A coisa linda que podia dar, né? Vocês não têm essa lindeza assim. Olha só, de camisola e sapato. Abre os seus olhos, acende as lâmpadas e vai dançar. Vou dançar? Tem uma festa aqui? Tem. Você me chamou pra festa? Não, foi pra ali, pra criança que tem flor. Sabe quem é aquela criança? É Laís. É ela? É, gente, Laís é filha da Vanessa. É. Quando a Vanessa dorme aqui, aí Laís fica aqui. É. Né, Laís é amiguinha do Theo. Onde você vai agora? Olha a camisolinha furadinha, gente. A Cláudia e eu... Mas ela tem um monte de camisola aqui, essa aqui. Minha amiga... Ela é do... 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 Amanhã... Vai aonde? É sexta-feira, porque eu já... Hoje é sexta-feira mesmo. Eu já subi cinco ricos. Ó, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. É. Tá vendo? É. E onde você vai agora? É. Ela ama essa camisola aqui, fofinha. Vai lá. Vai lá. Ó, Laís ali, ó. Laís tomou vacina hoje, né, Laís? Aham. Mamãe, eu amo. Vem aqui, vem. Vem aqui, mulher. Ih, abriu. Você quer ir no banheiro, mamãe? Eu quero ir no banheiro mesmo? É. Vamos ver se vai mesmo. É. Eu acho que não. Eu acho que não vai. Não acha não, mamãe. Eu acho que não. É duzentos. Se ela for, eu paro. Ó, ela vai mexer. Ó. Vem cá, vem. Deixa que eu pego, vem. Eu peguei. Ó, meu Deus. Vai pegar, vai ficar de cabeça pra baixo. É, meu Deus do céu. Pronto. Pronto. Dá. Já colhou. Já colhou. Já colhou. Já colhou. É. Pronto. Agora eu que vou aliada. É, agora deixa eu fechar aqui. Vai aliada. Vai onde? Aqui. Aqui. Aqui? Você quer ir aqui? Como chama? Não vai lá com o Vanessa. Como chama nas partes. Nas pernas. É. A gente bota. É, mamãe. E tu, o que é que quer? O que é que eu quero? Ela não aparelou. Mãe dela com a vista. Tem que apelar a crestinha do pão. Tem. Né, Laís? Tem, né? Eu vou avar mamãe. Vira, ela traz pão pra você. Isso. Isso mesmo. Ela sabe. Ela não tá me ajudando porque ela não come pão, nem ajuda. Você gosta de pão, Laís? É, eu. Ela gosta, mamãe, de pão. Com sapato. Você tá com o sapato trocado, tá? Ó, ó. Tá linda. Ainda tá, mamãe? Você tá muito linda. Vai lá, vai. Deixa eu fechar essa porta aqui. Arruma pra mim, meu amor. A bagunça que ela fez ali do... Senta aí, enquanto não dorme. Você tá com ele, né? Você vai esperar o quê? O que você tá esperando? A gente vai enxergar alguma coisa, mamãe? Vai, mamãe, vai. Então a gente vive. É, nós vamos, né? É. Você tá com sono? Tô. É, você quer dormir? Quer? Ouvi, ouvi também. Não tem as criantinhas pequenininhas? Tem. Eu achei. É, mamãe? É, achei. Aí eu peguei, botei o sapato tatuero e fui pra casa da dona Irene. Fui? Aí quando ela acabou de cantar, ela foi pra casa da mãe dela e foi pra casa do pai. Ô, meu Deus, que coisa linda. Você foi na casa da dona Irene? Foi? Foi. E ela disse que era pra reencantar só Edinho do Carveno do Arthur. É, né, meu amor? É, tá certo então. Eu quero passar agora. Eu vou deixar você passar. Porque aqui é pra mostrar. Não, é aqui, ó. Seu quarto é aqui. É. É aqui que é seu quarto. É aqui, mamãe. É, aí. É, aí mesmo. Pronto. Ele vem e presta. Amém. Amém. Você vai rezar? É. Aqui, ó. Tô vendo. Quarta, quinta. Ó. É. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muito bem. Hoje é sexta, amanhã é sábado e depois é domingo. Muito bem. Não é? É, exatamente. Você sabe. Ó, tira o óculos. Tira o óculos. Tá aqui? Não, tá não. Tá aqui? Esse é o travesseiro. Tá aqui? O óculos. Dá o óculos pra mim. Aqui, ó. O óculos. O óculos. O óculos. O óculos pra não quebrar, né? Ih, mas tá bom sorridente. Ele vai me compar o compacante. Olha, isso aqui deve, deve, deve. Deve. Isso aqui. Eu botei na mesa. Não, não bota ali, não. Na mesa, não. Não, na cama, não. Então, não precisa, não. Não, você só precisa deitar e ficar bem calminha e rezar. É. Você vai rezar? É. Como é que reza? Como é que reza? Por quanto? Qual reza que você vai rezar agora? Hein? Eu cojei com a cadeira. É, a cadeira? É, a mais cozeira. É, mamãe? É. Eita. Pronto, tá bom. Vai cobrir a cabeça? É. Vai cobrir a cabecinha, vai? É. Então, dá até amanhã pra todo mundo. Fala até amanhã, pessoal. Amanhã eu volto, né? É, eu mesmo. Ah, 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 ah. Ai. Hehehehe.